Mais de 70% dos empreendedores esperam apoio dos contadores na gestão financeira dos negócios. Pesquisa mostra que visão estratégica dos contadores podem ajudar a superar desafios financeiros e influenciar na longevidade das empresas. Sobreviver é o primeiro e maior desafio enfrentado pelas empresas brasileiras. Cerca de 40% dos negócios no país encerram as atividades antes mesmo de completarem 5 anos. O dado é de um levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Os principais motivos hoje da mortalidade das empresas é a falta de planejamento estratégico e uma gestão financeira eficaz com tomos gerenciais que permitam a análise de dados de forma simples, rápida e objetiva. Para Luiz André, já se foi aquele tempo em que os contadores eram apenas as pessoas responsáveis lidar com os impostos e outras burocracias. Hoje em dia, as empresas que se organizam para aumentar os lucros e crescer já sabem que podem extrair muito mais desses profissionais. Ainda de acordo com o SEBRAE, 79% das pequenas e médias empresas desejam contratar contadores que façam recomendações para o negócio. 73% esperam apoio na gestão financeira e 67% buscam o contador mesmo ainda na hora de elaborar o negócio. Vivemos hoje um novo momento na gestão das empresas. A expectativa hoje que os empresários têm do contador não é mais aquele contador que apenas gera impostos, manda guias e apenas isso. Trazemos hoje acesso a todas as informações da empresa em tempo real e de fácil acesso. E sabemos interpretá-la tão bem quanto empresário. E neste caso, somos pontos fundamentais no processo de evolução da empresa, diminuição do risco fiscal, do risco financeiro, ajudando na tomada de decisões. Esse é o novo papel da contabilidade no século XXI. Para atender a uma demanda crescente por um serviço cada vez mais completo e que tem se mostrado muito importante para o bom andamento das empresas. Os escritórios de contabilidade precisaram se reinventar. O contador consultivo Luiz André Jardim, da Visão Contábil, entendeu isso e oferece uma consultoria para os empreendedores que buscam esse apoio mais próximo e frequente. Os escritórios de contabilidade hoje em dia têm se adaptado muito rápido às mudanças que a tecnologia impõe ao mercado. Não dá mais para viver apenas dando relatórios em papel. Trabalhamos hoje com tecnologias que facilitam o relacionamento entre empresa e contabilidade. Trazemos dados de forma concreta, com mais rapidez e velocidade suficiente para que o empresário tome decisões no tempo certo, no momento certo e com a informação correta. Não somos mais apenas geradores de impostos. Somos agora parceiros de negócio. Vem voted de travessar.